ontem, por exemplo, os dois fizeram zero ponto e o Verstappen meio que saiu chamando pra trocação querendo começar uma guerra com o Hamilton e eu não tenho certeza se essa é a melhor estratégia possível porque não foi assim que o Rosberg ganhou do Hamilton o Rosberg ganhou do Hamilton porque ele começou a ganhar na pista e aí ele foi trucidando o Hamilton fora da pista o Rosberg começou aquela temporada ganhando tudo então primeiro você precisa dos resultados em pista e aí quando o cara estiver desconfortável na pista você deixa ele desconfortável fora eu tenho minhas dúvidas se forçando essa inimizade de fora pra dentro se isso vai dar certo então por isso que eu não acho que ele seja o maior adversário que o Hamilton encontrou porque ele não tem o combo que o Rosberg teve na época o Rosberg começa desde a primeira prova do ano trocando o golpe com o Hamilton e o Hamilton nas cordas já o Hamilton só vai sair das cordas no fim do campeonato então acho que essa é uma diferença importante Repito pra você a pergunta Evelyn o Verstappen é o maior adversário que Hamilton encontra na Fórmula 1? É difícil de... assim, eu concordo que o Rosberg... eu concordo assim, o Verstappen é o melhor de todos talvez o Alonso... não talvez o... eu nem conto o Alonso, tá? não vou colocar o Alonso nessa briga porque era o primeiro ano de Fórmula 1 não era uma... não era esperado que ele fosse disputar o título naquela temporada então assim, não vou contar o Alonso até porque só pra lembrar, né, Evelyn em 2007 não valia nem a pena colocar o Raikkonen porque foi Raikkonen, Alonso e Hamilton acho que não foi bem uma disputa entre o... entre os dois isso, é, então assim, não coloco o Alonso nesse balaio não mas o Verstappen, tecnicamente sim é o mais forte de todos, né porque ele é mentalmente muito forte ele vai pra cima, né ele não tem muita... assim, não tem muito receio não hesita em brigar de igual pra igual e em algum momento a gente também vai ter outros embates entre eles e tudo mais mas eu concordo quando o Gar fala sobre o Rosberg eu acho que a grande questão do Rosberg talvez seja isso que mais pra frente a gente consiga responder essa pergunta de forma mais precisa é que o Rosberg estava na mesma equipe que ele e a grande sacada foi usar todos os recursos que tinham dentro da equipe contra o Hamilton e aí ae 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 ae